Bonjour! Ça va? Ici va très bien aujourd'hui. Tá fazendo solzinho do lado de fora, tá ótimo. Espero que com vocês estejam super bem. Hoje eu estou aqui pra continuar aquele vídeo onde eu falei da história triste e primeiro trabalho. Pra aqueles que não olharam, vão dar uma olhadinha porque é a continuação. Hoje é a continuação daquela vida. Então pronto, eu fiquei na história do apartamento e da outra vez eu disse pra vocês que eu tinha comprado um sofá e uma geladeira mas depois pensando eu disse, não, eu não comprei um sofá e uma geladeira comprei um sofá e uma televisãozinha. Porque depois eu fiquei pensando, mas Magnolia, tu colocava as tuas coisas na janela. É que quando eu precisava conservar alguma coisa, leite, manteiga, essas coisas tinha uma janelinha bem pequenininha que eu abria e essa janela dava para o cemitério, tinha as catacumbas que estavam na frente, assim. Aí eu abria e colocava meu saquinho com manteiga, leite, tudo isso porque estava fazendo fio. Era inverno. Isso aí é uma coisa que os estudantes que moram em internato aqui na França fazem muito porque eles não têm geladeira no quarto deles. Aí eles guardam tudo pela janela do lado de fora. Aí eu também fazia a mesma coisa porque nada melhor do que uma geladeira ao ar livre com uma boa temperatura e de graça, né minha gente? Pronto. Eu me lembro dessa história nesse apartamentozinho, mas que eu vivi em momentos super agradáveis, porque foi lá que eu comecei minha vida social, profissional. E passei bons momentos perto desse... Tinha um cemitério, mas o apartamento era cheio de boas ondas. E pronto, eu fiquei lá dois anos. Para a minha história da formação de inserção profissional, durante... eu continuei, né? Mesmo depois que eu fiz minha mudança, eu continuei no centro de formação. E lá, nesse centro de formação, a gente era obrigado a fazer um mês de estágio de imersão no seio de uma empresa. E você escolhia a empresa que você queria. E eu ficava me dizendo o que é que eu vou fazer? O que é que eu sei fazer? O que é que eu vou fazer? Aí eu disse, pronto, eu vou procurar alguma coisa no setor social, porque como eu tinha feito estudos de assistente social no Brasil, então eu disse, vou partir no social. Aí, na mesma rua do apartamentozinho, tinha um centro que acolhia pessoas deficientes, adultos deficientes intelectuais. Aí eu digo, vou pedir à diretora, aí fui pedir à diretora para fazer meu estágio de um mês nesse centro. Pronto, eu consegui entrar nesse centro, ela me recebeu muito bem, passei um mês super tranquilo, aprendi um bocado de coisa, porque lá a gente acompanhava o meu trabalho de acompanhar esses adultos no cotidiano, levantar, administrar os medicamentos. Hoje em dia, os educadores não fazem mais isso. A gente fazia atividades educativas, terapêuticas, e por aí foi. Durante o mês eu aprendi um bocado de coisa, foi meu primeiro contato com a vida profissional na França. Aí, já terminando o meu estágio, ela disse, mas Magnélia, por que você não continua para fazer um outro estágio no centro que tem, aqui também na cidade, que pertence à mesma associação, associação de parentes, de pessoas deficientes. Aí eu digo, ah, pedi todos os endereços, tudo com quem deveria falar, e fui bater na porta desse centro. Cheguei lá, me apresentei, mostrei meu projeto, e fui recebida nesse centro também. Aí tinha que convencer o centro de formação, de inserção profissional, que eu deveria fazer um segundo estágio. Aí eles disseram, tá certo, pronto. Aí era um lugar de ir para o centro, eu ia para para o centro de que acolhia essas pessoas deficientes, mas lá era mais complicado do que o primeiro, porque lá era deficiência intelectual e motora, muito mais pesado o trabalho, mas que eu adorei, passei um mês lá, e ficava perguntando às minhas colegas, mas como é que eu faço para fazer essa formação, eu queria fazer como vocês. Ah, Magnélia, é muito complicado, você tem três colegas aqui que ainda não conseguiu passar o exame para entrar na escola, é muito complicado, você espere, dê um tempo, com o tempo você vai ver o que é que você deve fazer. Aí pronto, eu disse, tá certo, já deixou o tempo passar, fiz meu mês de estágio, como eu gostei muito, que eu digo, eu poderia ficar trabalhando aqui. Aí pronto, o mês de estágio terminou, eu pedi para fazer um dia ou dois dias de benevole, benevolar. Pronto, aí o diretor me disse, pode vir, aí quando eu comecei, fui fazendo, vi uma semana, duas, aí o sindicato, tac, deu em cima do diretor, em cima de mim, dizendo que eu estava tomando o lugar de outras pessoas que deveriam ser empregadas, legalmente, ter um salário, e que eu vinha fazer o trabalho das outras pessoas. Aí pronto, digo, não, não tem problema não, eu deixo de vir, como eu não era pago, nem nada, era somente por experiência e ter o que fazer, porque eu precisava fazer alguma coisa. Aí pronto, o sindicato bloqueou essa minha candidatura como benevol, e eu disse, bom, eu vou, como eu já tinha tido um bocado de informações a respeito da formação da educadora, eu digo, eu vou na escola, eu parei lá, pois ele não quis mais que eu ficasse, eu parei, fui na escola, a escola se encontrava a 45 quilômetros de onde eu morava, só que eu não tinha nem carro, não sabia nem dirigir, e eu tive que ir de trem, só tinha trem para ir lá, porque aqui na França é mais trem, aí eu peguei um trem e fui para a escola, cheguei na cidade, desci, e quando cheguei lá, o pessoal diz, é longe, é mais saindo do centro da cidade, no campo, é mais no campo, a escola, grande escola, um grande centro, aí eu digo, então vou, fui a pé, fui, fui andando, andando, mas eu andei tanto a pé e perguntando ao povo, eu digo, vai andando, vai andando, não tinha fim mais nenhum o caminho, mas finalmente cheguei nessa escola, falei com a diretora, apresentei meus projetos, que tinha só na minha cabeça, não tinha escrito nada, mas era o que eu queria fazer, aí falando, ela me disse que eu tinha que passar um concurso na frente do júri, três júris, para poder entrar na escola, um exame escrito, uma prova escrita e uma prova oral, aí eu disse, não tem problema, eu faço, aí peguei as datas do exame, da prova, de entrada e chega o dia da prova, eu me apresento na frente desse júri, né, fiz minha prova oral, que eu me, aquele francês rasteiro, horrível, né, e fiz minha prova escrita, mas eu não sei nenhum, que danado foi que eu escrevi, por quê? Eu não sabia escrever, nessa época eu não sabia, fazia três anos que eu estava na França, eu não sabia escrever francês, eu não sei nenhum, que danado foi que eu escrevi, francês com português, eu escrevia como eu escutava, pronto, sem saber nada, nada, uma noção de gramática, eu não sabia, mas eu acho que, Madame Elman, isso aí foi uma pessoa, que contou também, na minha vida aqui na França, eu tenho a impressão, que ela ficou, com pena de mim, eu digo, por quê? Não sei não, como foi que eu consegui, eu sei que eu fui recebida, nessa escola, aí pronto, a confusão, quando, no centro, eles souberam, que eu tinha passado, fiquei super feliz, por ter passado, nesse exame, aí depois eu vou contar, para vocês, todo, porque tinha que pagar, quem era que ia pagar, na época, eu me lembro, era tanto dinheiro, hoje, já é mais ou menos, 10 mil euros, para pagar a escola, nessa mesma formação, imagina a época, e 10 mil euros, se eu fosse fazer hoje, eu não tinha condições, de fazer, para pagar uma escola dessa, aí, eu tive que encontrar, e depois eu vou contar, tudo para vocês, a confusão que deu, porque eu voltei, para o centro, para dizer, que eu precisava, de continuar, trabalhando lá, porque a formação, ela é obrigatória, que você esteja, trabalhando, e fazendo a formação, uma formação, alternativa, você alterna, o trabalho, e, o tempo de estudo, mas, eu nem tinha trabalho, eu nem tinha trabalho, nem tinha dinheiro, e nem tinha nada, só tinha, a prova, que eu tinha sido aprovada, nesse centro, por causa, dessa mulher, que eu acho, que ela teve pena de mim, pronto, aí eu venho contar, que eu faço, bem ligeirinho aqui, para vocês não passarem o tempo, todo mundo escutando as minhas histórias, 30 minutos, como eu fiz da primeira vez, pronto, aí eu falo, bem rapidinho, e da outra vez, eu volto, para contar, como foi, que eu resolvi, o problema de conflito, com o grupo, como eu consegui, entrar no centro, e como eu consegui, pagar essa formação, e, e todo o resto, da minha carreira profissional, tá certo? Abiatou, tchau, Abiatou, biju!